Fala jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e estamos aqui para falar de mais um capítulo da franquia O Mestre dos Brinquedos. Dessa vez, da quinta parte, que também pode ser conhecida como Bonecos em Guerra, capítulo final. Filme esse que acaba com a zaga Bonecos em Guerra, que se iniciou com a parte 4. E, curiosamente, foi o último filme lançado pela Paramount Pictures. Então, gente, daqui pra frente, só vem bomba. Mas, bora deixar isso para os próximos capítulos. Falando dessa parte 5, ela foi filmada junto com a parte 4, mas foi lançada apenas em 1994, encerrando a zaga Bonecos em Guerra. Na história, o Rick segue sendo o Mestre dos Brinquedos, enquanto os bonecos de Tolon estão no Hotel Bodega Bay. Acreditando na história do Rick sobre os bonecos em vida, o demônio Sutec e o Totem, o advogado dele vai até o Hotel, junto com três comparsas, para tentar encontrar os bonecos de André Tolon. Ao mesmo tempo em que isso acontece, Sutec libera um Totem, que tem toda a sua energia, toda a sua força vital, para acabar, não só com os bonecos de André Tolon, mas também com o advogado e seus capangas, e com o novo Mestre dos Brinquedos, Rick. Que está tentando, dessa vez, trazer o boneco Decapitron à vida, através de uma descarga elétrica, a la estilo Frankenstein. Pô incrível que pareça, para mim, esse filme é melhor que o parte 4, e passava muito no cinema em casa. Eu lembro como eu assisti a ele, e acho ele divertido até os dias de hoje. Os efeitos dos bonecos caminhando, até mesmo os efeitos digitais dos bonecos, são muito bacanas. Então, eu me divirto muito. Esse filme também traz o Tocha, que é o boneco lança-chamas, que apareceu pela última vez na parte 2, e está no post da parte 4, só que não está naquele filme. Então, a aparição dele também é muito legal, e os bonecos estão muito divertidos. Parece que nesse filme, eles têm mais destaque e mais momentos em tela. Eu acredito que nesse filme, o momento que eu mais gosto, envolve um sonho. É um sonho simples, não tem muito segredo, não tem terror, nem jump scan. Mas, eu achei ele tão bizarro e tão marcante, que quando eu lembro dessa parte 5, eu só lembro dessa cena. Mas o filme tem outros momentos marcantes, não é só isso não. O Totem aqui, ele é muito divertido. Ver a batalha dele com os outros brinquedos, como a briga dele com o Blade, também é muito legal. E a própria configuração, o design do Sutec também é legal, que também tem muita presença aqui nesse filme. E para mim, chega a ser uma pena eles não terem dado sequência a essa história no parte 6. Eu gostei muito do rumo em que a franquia estava tomando, e eu acho que eles poderiam ter bons momentos ali envolvendo continuações relacionadas ao Rick como mestre dos brinquedos. Talvez o Rick perdendo a cabeça, ficando doido por ter esse controle de dar vida a objetos inanimados. Ou talvez dos bonecos se revoltando contra ele, por ele ser bonzinho demais. Ou ele não querer que os bonecos matem certas pessoas. Não sei, poderia ter dado um bom desenvolvimento e boas histórias para frente. Mas, foi ignorado. Então, gente, de uma forma geral, o mestre dos brinquedos 5, para mim, é um filme muito melhor que o parte 4. Divertido, legal e realmente consegue concluir a história que foi iniciada no capítulo anterior. Para mim, é um dos mais marcantes e favoritos da franquia. Por isso, deixo aqui a missão honrosa a esse capítulo. Então, gente, é isso que eu tenho para falar de Bonecos em Guerra, capítulo final. Vocês já assistiram esse filme? O que vocês acharam? Vão aí e comentem que eu respondo se for necessário, é tudo certo? Então, até o próximo vídeo, turma! Tchau! 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 Tchau!